Bom dia, gente, lindas maravilhosas, tudo bem? Gente, eu tava preparando aqui o meu cafezinho, sabe, gente? Aí, de repente, quando eu tava batendo o ovo, né, machucando a banana, e eu disse, peraí, vou parar quem que eu vou fazer o vídeo? Por que não? Né? Eu tô, gente, já tô viciada e fazer vídeo, claro, né? Aí eu cheguei, ligo, peraí, eu vou fazer esse vídeo maravilhoso. Gente, é novo, você tá chegando agora. Sim, é você mesmo que tá chegando agora, é novo? Se inscreva, ativa o sininho pra receber as notificações e compartilha esse canal, pra poder esse canal crescer cada vez mais. E outra coisa, assiste o vídeo por completo. Pois é, tá bom? Então, veja aí o que que eu estou fazendo. Uma crepioca de banana, tá bom? Eu aqui, eu já tinha machucado uma banana no prato, machuquei a banana, machuquei e coloquei aqui. Depois eu coloquei um ovo, a banana machucada, né? Aqui, aí, ó, a banana machucada e coloquei o ovo aqui dentro, né? Aí eu tô misturando, ó. Gente, é muito gostoso. Outra coisa, eu vou colocar aqui duas colheres de tapioca. Duas colheres de tapioca. Pronto, vamos pegar aqui a tapioca. Coloquei uma colher, uma. Duas. Creio que seja o suficiente, tá bom? Acho que sim, o suficiente. Não precisa ser machuquei, isso aí você vai, ó. Eu tô com uma mão só, né, gente? Uma mão pra filmar e outra pra fazer o serviço. Dá pra tudo, negócio desse? Aí eu vou colocar também, pra ficar com aquele gostinho de banana assada com tapioca, certo? Deixa eu machucar, bem machucado aqui, mexer bastante. Pera aí. Então, gente, vou colocar o quê? Canela. Se vocês quiserem, se vocês gostam de canela, você coloca. Se não gostam, não adianta colocar, não. Tá bom? Aí eu vou colocar um pouquinho de canelinha aqui, ó. Certo? E mexe, ó. É opcional, viu? Opcional pra vocês. Opcional mesmo. Entendeu? Isso aqui é o café da manhã. Pra gente, quando tomar um café da manhã, se comer pão, né? Porque pão, você sabe, pão engorda, a barriga, né? Aí, né, é um opcional. Se você quiser ir colocar um queijuzinho light, você pode colocar. Isso é opcional também. Pode ser até queijo mussarela ralada. Aqui dentro você mistura tudinho, sabe, gente? Pra depois ir pra o fogo aqui. Pra mim aqui tá ótimo. Eu só vou colocar só um pouco, nem muito, nem muito, nem muito, de açúcar. Nem pouquinho. Então, gente, eu vou botar aqui um pouquinho. Vai contar de açúcar. Porque a banana, gente, ela também, ela já é um pouco doce, né? Entendeu? Já ela é um pouco doce. Aí, não dá pra ficar um... Essa é pra tapia, dá uma tapiazinha. Agora, eu vou levar pra frigideira assar, tá bom? Então, gente, vamos lá botar aqui na frigideira. Gente, a frigideira é pequena, sabe, gente? Eu devia ter colocado numa maior. Aí, tem que cozinhar bastante. Fazer assim, ó. Pra poder... Espalhar bem. Pronto, gente. Já virei. Certo? Quase que eu queimava. Porque tem que secar, né? Aquela parte de cima. Tem que secar aquela parte de cima. Mas, gente, fica uma delícia, assim. Mas, não tá tão queimada, não. Você tá vendo aqui que não é muito queimada, não. É douradinho. Vou desligar o fogo. Já tá bom. Peraí que eu vou pegar um prato. Aqui. Opa! Olha. Que delícia. É um pão, né, gente? É um pão light. Né? Substituir um pão. Maravilhoso. Certo? Quer substituir. Né? Agora, vamos comer que eu tô com fome, gente. Tomar um cafezinho delicioso. Então, gente. Agora, eu vou provar. Provar não, porque eu já conheço, entendeu? Vou comer que tu é com fome. Né? Comer aqui. Essa deliciosa, ó. Quer a pioca de banana? Faço desse jeito, né? Hum. Hum. É muito gostoso. Hum. Cafezinho. Se vocês... Assim, do jeito que eu fiz. É uma delícia. Você pode colocar por cima dela. Fazer aquele rolinho, enrolar assim. Tipo, antes de ir na tapioca. Você pode botar um queijinho. Um... Um presuntinho. E fazer, tipo, na tapioca. E dobrar. Certo? Pra comer. Mas eu gosto assim mesmo, sabe, gente? Eu gosto de comer assim. Porque assim é uma delícia. Sem nada. Do jeito que tá aqui. Do jeito que tá aqui. Ele tá... Ele tá macio. Tá muito gostoso. Olha a delícia. Hum. Hum. Cafezinho. Hum, ó. Hum. Então, vou terminando esse vídeo aqui. Maravilhoso. Dando seu joinha sempre. Se inscreva aqui. Ative o sininho pra receber as notificações. E compartilha. Este canal maravilhoso. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo. Não se esqueça de compartilhar. De espalhar esse vídeo. Pra todas as pessoas. Tá bom? E tem muito, muito mais. Pela frente. Tá bom? Então, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.